Eu gostaria agora de passar a palavra ao senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Por favor, senador. Muito obrigado, sua excelência, senhor ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro das Relações Exteriores, em nome de quem eu desejo cumprimentar a todos, que de forma direta, de forma indireta, diplomatas, embaixadores, embaixadores que estão na ativa, embaixadores que eventualmente não estão na ativa, servindo a Casa do Rio Branco, mas estão atuando em organizações governamentais, em entidades que foram convocados, mobilizados e se disseram presentes, trazendo a sua visão, trazendo a sua experiência para este grande encontro que, a meu juízo, representa muito e me faz lembrar, me permita, senhor ministro, os senhores parlamentares, um bom ensinamento do filósofo Sêneca. Para quem não sabe aonde quer chegar, não há vento a favor que possa contribuir. E me parece esse o esforço liderado pelo chanceler Figueiredo. A construção da política externa brasileira, eu tive a oportunidade de fazer essa manifestação aqui, na abertura dos diálogos, não é mais monopólio, não é mais exclusividade de profissionais, de diplomatas, de embaixadores ou de políticos. É hoje um tema que frequenta a agenda diária e cotidiana dos brasileiros. A visão do parlamento é uma visão que traz essa realidade, essa constatação. Se por algum tempo a política externa foi algo distante do dia a dia, das pessoas, das entidades, isso está superado, isso é uma página virada. Nós mesmos, políticos, estamos a cada momento sendo pressionados, no bom sentido da palavra, pelo extraordinário controle social que a sociedade exerce sobre os nossos mandatos, até porque os nossos mandatos não são propriedade particular. Por circunstância, nós estamos exercendo esses mandatos, mas esses mandatos pertencem à população. E a população está muito atenta às questões relacionadas às escolhas e às definições da nossa política externa, por tudo que ela tem de capacidade de impactar o dia a dia, as perspectivas e a geração de oportunidades em nosso país e a forma com que o nosso país trabalha para se inserir cada vez mais em razão da sua importância. Ao longo dos últimos 60 dias, o Itamaraty viveu uma efervescência. Acadêmicos, jornalistas, como disse aqui o senador Jorge Viana, comunidades representando minorias étnicas, políticas e de tantas outras naturezas, puderam trazer a sua contribuição lado a lado com especialistas, com autoridades, porque esse não pode ser e não foi, e tenho certeza que o seu produto não será, porque não o conheço ainda, uma definição de política de governo, e sim a definição de política de Estado. Porque, uma vez convocado e mobilizado para que essa construção coletiva possa ser produzida, essa política de Estado precisa ser apropriada pelo conjunto da sociedade, e, naturalmente, nós estamos desde já convidando a sua Excelência, o ministro Figueiredo, para que nós possamos recebê-lo na Comissão de Relações Exteriores, para que o senhor possa apresentar ao conjunto dos senadores que compõem a comissão e compõem o Senado os resultados deste extraordinário esforço que a V. Exª lidera e coordena, mas não o fez sozinho, muito pelo contrário. Fez com uma extraordinária rede de profissionais e acadêmicos do mais alto gabarito, trazendo a diversidade, trazendo a pluralidade para um debate como esse, que seguramente dará contribuições importantes. O Parlamento Brasileiro e a Comissão de Relações Exteriores têm acompanhado, evidentemente, e têm feito um esforço para contribuir no seu limite, no seu espaço, com algum tipo de protagonismo. Na semana passada recebemos o embaixador da Ucrânia, vamos receber o embaixador da Rússia, hoje estamos recebendo uma deputada venezuelana, a deputada Maria Corina Machado, na semana que vem vamos fazer uma visita à Venezuela, vamos visitar o Parlamento da Venezuela, vamos conversar com os diretores, com os dirigentes do Parlamento da Venezuela, de modo que esse é um tema que está presente no nosso dia a dia. E esse tipo de diálogo, ele lança esse olhar, ele constrói essa ponte para que juntos nós possamos produzir a política externa, a melhor política externa que interessa ao conjunto dos brasileiros e ao nosso futuro. De modo que eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar o secretário-geral do Itamaraty, o embaixador Eduardo dos Santos pela condução, cumprimentar a todos que participaram ativamente dessa riqueza, que foi o diálogo do Itamaraty. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho.